Olá, essa daqui é a SFL 1121P, mais uma mini lanterna da Philips, que além de ter luz branca e sinalizadores vermelhos, ela tem essa lente aqui, que possibilita que você localize câmeras escondidas em um ambiente. Vamos saber tudo sobre ela, aqui, nesse vídeo. Olá, eu tenho uma dica incrível para você que quer aprender e se desenvolver. É o podcast Descomplica TID, que traz semanalmente temas relevantes sobre treinamento e desenvolvimento de pessoas, além de entrevistas com personalidades que atuam nessa área. Você vai encontrar o podcast Descomplica TID aqui no YouTube, no Spotify e também no Apple Podcasts. Eu estou deixando na descrição desse vídeo os links para que você acesse agora mesmo o podcast Descomplica TID. Não perca! Olá, você que acompanha nosso canal viu que nós já trouxemos várias lanternas da Philips aqui e mostramos entre elas algumas que são pequenininhas, como essas duas aqui. Essa é a SFL 1126, uma lanterna portátil, que tem aqui um cabo. Nesse cabo é o próprio carregador. Se a gente buscar aqui, a gente vê que ela tem um carregador, uma vantagem dela. Ela tem iluminação branca, né? E tem também luzes aqui de emergência. Então eu posso trabalhar aqui com luzes de vários tipos de iluminação diferentes. Se você não viu, eu estou deixando aí o card de uma playlist com todas as lanternas da Philips que eu já trouxe aqui no canal. Essa é a SFL 1126, uma lanterna pequenininha para a gente carregar. E essa aqui é a SFL 1121, também menorzinha ainda. Uma lanterna que também tem a luz branca aqui na frente, vários níveis de luz. Ela tem a possibilidade também de trabalhar com luz ultravioleta. Ela tem uma luz branca para ficar em pé, assim. E ela tem várias luzes também coloridas, vários modos aqui de luzes coloridas que você vai trocando, né? Então são duas lanternas que têm similaridades, né? Esse modelo aqui, que é a SFL 1121, é um modelo bastante prático, né? Além da iluminação, ela tem aqui uma pequena lâmina, né? Não chega a ser uma lâmina, um pouquinho... Não é bem afiado, a gente percebe que ele tem aqui um poder de corte para você abrir embalagens, coisas assim, né? Então ela tem essa outra característica, né? Bom, por que eu trouxe essas duas aqui? Primeiro, são lanternas mini, e que eu estou trazendo nesse vídeo com uma variação da SFL 1121, que é uma irmãzinha dela aqui agora, com algumas outras características. Essa aqui é a SFL 1121P. Então ela tem umas características diferentes dessa lanterna. Também pode ser usada num chaveiro, como a gente pode ver aqui. Ela é pequenininha, basicamente o mesmo tamanho, mas ela tem uma diferença. Ela tem aqui uma funcionalidade diferente dessa irmãzinha dela, que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Vamos lá então. As informações aqui da embalagem, são informações basicamente em chinês. Então a gente não tem nenhuma informação para ler. Nós temos aqui, a embalagem está um pouquinho amassada, como a gente pode ver. Nós temos aqui a lanterna, basicamente do mesmo tamanho, né? Da SFL 1121 normal, vamos chamar assim, padrão. Agora ela tem algumas diferenças. Vejam que ela é um pouquinho mais larga aqui, ela tem essa lente aqui. Bom, as duas, né? Eu esqueci de falar, as duas tem baterias recarregáveis aqui dentro. O que mais que veio com ela? Ela veio aqui o manualzinho, que está todo em chinês, e veio também um cabinho de carga USB, para a gente utilizar essa porta aqui. Bom, vamos guardar a irmãzinha dela e falar um pouquinho desse modelo aqui. Como a gente pode ver, estou colocando uma imagem aí. Ela é uma lanterna que tem aí 3 watts de potência, ela alcança 50 metros, isso é a luz branca dela. Ela tem resistência à queda de até 1 metro, então se você derrubar até 1 metro, ela deve resistir. Ela vai na iluminação média, porque a gente vai ver aqui, né? Ela tem 3 níveis, né? Ela sempre começa com o nível mais alto, a gente dá um clique no nível médio, mais um clique no nível baixo. No nível médio, a bateria dela, se estiver totalmente carregada, vai durar 25 minutos, né? No nível máximo menos, no nível mais fraquinho, um pouco mais. Para você carregar a bateria dela, ela leva cerca de 2 horas, né? Vejam então, o desenho do corpo dela é muito parecido com a outra. Ela também tem aqui um lugar para você prender no chaveiro, uma laminazinha para você abrir embalagens. Agora, qual a principal diferença dela? Ela tem essa lente aqui, né? A gente pode observar que é uma lente que é o filtro de luz vermelha, como a gente observa aí pela câmera. Olha que bacana! Qual que é a ideia disso aqui, né? A gente já vai falar, e a gente na chamada falou que ela é uma câmera detetive. Por quê? Isso aqui serve para você localizar câmeras escondidas nos ambientes, né? Por quê? Porque ela vai emitir uma luz vermelha forte aqui, e você olhando através desse filtro, onde ela basicamente só deixa passar de forma bastante clara o vermelho, né? As outras cores elas seguram, então elas ficam mais escuras. Você consegue ver o brilho de lentes, de câmeras. A gente vai tentar mostrar aqui isso, utilizando aqui a câmera do celular, para ver esse brilho, né? Mas, enfim, como é que ela funciona? É bastante simples, né? Você tem um botão onde você liga, ela acende a luz branca, como eu já mostrei, três níveis. Aqui o nível mínimo, né? Então, você clicando. Primeiro clique nível máximo, segundo clique médio, terceiro clique nível mínimo, pronto. Tá aí. Bom, e um ponto que ela tem aqui também é o botão, né? Quando a gente clica, vejam que o botão ficou verde, indicando que há carga de bateria. Quando o botão ficar vermelho, tá na hora de recarregar, ela tá com menos de 30% de bateria. Essa é uma característica das lanternas. Quando ela tá carregando, também fica vermelho. Quando ela termina a carga, ele fica verde. Bom, eu vou desligar a parte de luz branca, para a gente ver a parte da luz vermelha aqui. Ele tem três LEDs vermelhos. Vamos dar... como é que a gente vai fazer isso funcionar? Eu tenho que estar com ela desligada. E eu vou dar dois cliques. E aí, ela começa a piscar essa luz vermelha, que pode servir para sinalização. Assim como as irmãzinhas, né? As lanternas mini da Philips também. Mas ela vai servir para aquela identificação que a gente falou de câmeras, né? Ó, a gente pode observar que a lente da câmera retorna um ponto vermelho, mais forte, por quê? Porque a lente, ela tem... né? Ela é de vidro, ela tem lá uma curvatura. E essa curvatura da lente, ó, traz esse brilho mais forte. Então, qual que é a ideia? Você tá num local que você tá desconfiado, por exemplo, tem uma tomada, tem qualquer objeto ali, um relógio, que você acredita que possa ter uma câmera escondida, você vai usar isso daqui, vai passar na frente. Se você notar um brilhozinho mais forte, é sinal que tem ali uma lentezinha, né? Então, essa é a ideia aqui dessa lanterna detetive que encontra câmeras. Pra gente parar, só clicar, né? Então, operação muito simples. Luz branca, três níveis. E a luz vermelha aqui, tanto pra sinalização, como pra busca aí de lentes, né? Bacana. Vamos andar com ela num local escuro, pra gente ver a capacidade de iluminação. Ela não é das lanternas mais poderosas, mas ela consegue aí uma iluminação muito boa, como a gente vai ver. Bem, era isso então que eu queria mostrar dessa lanterna, que é a SFL 1121, a lanterna detetive, que além de iluminar em luz branca, tem uma lanterna portátil que você pode carregar com você, tem um abridor aqui de embalagens, ter sinalização vermelha, pode te ajudar também a localizar câmeras escondidas em ambientes. Muito bacana, né? Bem, espero que esse vídeo tenha sido útil pra você conhecer esse modelo da Philips, a SFL 1121P, que tem aqui a parte aí de detetive, né? Que te ajuda a localizar em câmeras escondidas, além de sinalização vermelha e além de luz branca aí, com uma boa capacidade de iluminação, como a gente viu. Bom, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, eu tô deixando links para compra, tanto na loja oficial da Philips lá no AliExpress, como também aqui no Brasil, importadores aí, gente que já trace e já tá aqui no Brasil a pronta entrega. Então dá uma olhadinha aí e vê o que vale mais a pena pra você, se você quiser comprar. Não esquece também de deixar seu like nesse vídeo, deixa aí seus comentários, deixa suas dúvidas, e muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a trazer novidades, como essa daqui, todas as semanas. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho